Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no tomo de glória Mas meu pai me disse assim Filho querido, eu quero falar contigo Você vai ter que descer para a terra Para salvar o mundo Porque eu te amei, a cruz pesada carreguei Porque eu te amei, a morte eu também rependei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, na cruz estava te olhando Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no tomo de glória Mas meu pai me disse assim Filho querido, eu quero falar contigo Você vai ter que descer para a terra Para salvar o mundo Porque eu te amei, a cruz pesada carreguei Porque eu te amei, a morte eu também rependei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, na cruz estava te olhar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, na cruz estava te olhar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Obrigado.